Meus amigos, ainda não estou na faca, estou na pré-faca, estou naquela fase onde o Adélio vem vindo, vem vindo para me esfaquear, vejam só, daqui a pouco, não sei se eu opero hoje, amanhã, mas enfim, a questão da operação é que eu estou muito contente porque vocês estão fazendo até reza para mim, imagina, não mereço tanto não, vocês, já vi que sou amado por vocês, são poucos os que não me amam aqui no canal, gente, muito obrigado mesmo pela preocupação, mas a nossa preocupação mesmo, hoje, é nós comemorarmos, hoje é dia de comemoração, por quê? É uma meia comemoração, não é uma comemoração inteira, é uma meia comemoração, por quê? Porque as forças de oposição na Argentina deram uma surra eleitoral no Macri, mostrando que o projeto neoliberal é um lixo, vocês vão ver, gente, cadê os caras comemorando na imprensa, os antibosos, né, o antiboso, tipo Reinaldo, tipo Vila, todos eles, eles, já que são antiboso, eles deveriam estar comemorando a eleição da Argentina, eles estão? Não estão, por quê? Porque lá venceu o projeto que não é antiboso, é antineoliberal, é antimacri, mostra que os ventos estão mudando, lembram que antes do PT perder aqui, na Argentina, as forças de esquerda já haviam perdido, uma coisa que mostra o seguinte, a Argentina canta primeiro para onde vão os ventos, o vento vem do sul, gente, sempre foi assim, o vento sempre veio do sul, no Brasil o vento chega depois que ele já tem ares de falar castelhano, e é na Argentina que dá o tom, se lá o Macri já levou a cacetada que levou, os ventos vão chegar até aqui, são os ventos do sul que dizem não ao neoliberalismo, não importa se é Bozo, não importa se é Luciano Huck, não importa se é Dória, nem importa se é o fracassado do Alckmin, o problema todo é que agora nós temos que aprofundar a nossa luta, e nossa reflexão contra o neoliberalismo, nós estamos aqui entre gente como eu, que sou anticapitalista, mas não necessariamente sou socialista, eu estou procurando um modo de viver, e gente como vocês, que muitas vezes são pessoas favoráveis ao capitalismo, mas querem que ele fique domado, refreado, controlado pela democracia, essas duas grandes frentes, de gente que quer controlar o capitalismo pela democracia, e gente como eu, que é anticapitalista, que quer um novo mundo, um novo modo de ser, esta gente pode ficar unida na esquerda, agora, quem quer o predomínio do neoliberal, o predomínio do capitalismo como ele está configurado hoje, isso não é só anti-buzo, é anti-macre, é anti-tudo que está aí, e assim nós vamos caminhar, gente, o macre é, com sua derrota, o sinal de que os ventos vêm vindo, e nós vamos levar de roldão o neoliberalismo, pode acreditar, gente, pode acreditar, a coisa está andando, daqui a pouco eu volto.